A quarta fase da campanha nacional de vacinação contra o sarampo foi prorrogada até o dia 31 de agosto. Tudo isso porque apenas 4,2% do público-alvo dessa etapa, que é focada em pessoas de 20 a 49 anos, recebeu a imunização. As duas primeiras etapas da campanha de vacinação ocorreram o ano passado. O objetivo era vacinar crianças de 6 meses a 5 anos de idade. De acordo com a coordenadora de imunização do município, o estoque está renovado e quem precisar se vacinar deve se dirigir para um posto de vacinação mais próximo. O terceiro estágio teve como público-alvo as pessoas de 5 a 19 anos e ocorreu entre os dias 10 de fevereiro e 13 de março. Agora, a ideia é proteger todos os brasileiros nesse prazo que se encerra no dia 31. Vai estendido agora até o dia 31 de agosto, que se encerra a campanha e o estoque, a gente está bem abastecido da triposiral. Na atual etapa, quem não recebeu uma dessas vacinas devem procurar o posto de saúde mais próximo e levar o cartão do SUS ou a caderneta de vacinação para serem protegidos. Lembrando que é necessário o cartão do SUS, ele é obrigatório e o cartão de vacina também tem que levar até o posto de saúde.